O uso excessivo de celular por crianças pode provocar sérios problemas de saúde. Podem desenvolver distúrbio na fala, TDAH, depressão e por aí vai. Os especialistas dizem que até os dois anos de idade é melhor evitar o contato da criança com as telas e os aparelhos. A Lorena Gomes vai trazer esse alerta pra você. Atenção pais que transformaram celulares e tablets em babás eletrônicas. Olha essa reportagem com a Lorena Gomes. Bastou o João Miguel chegar no shopping pra fazer uma pergunta à mãe dele. Qual é a cena da internet? É que sem a internet não dá pra ficar no joguinho, que ele e o irmão adoram. E tem tempo pra isso, não pode ficar todo dia não. A gente fica muito viciado, aí minha mãe não deixa a gente ficar muito. A Renata, mãe dos meninos, põe regras mesmo. Os meninos têm acesso ao celular nos finais de semana, eles sabem disso. Então eles às vezes pedem, porque sai e vê algum amiguinho, ou o amiguinho da escola manda algum recado e eles querem ver. Mas o acesso é só aos finais de semana pra ter esse tempo de ser criança, ter tempo de estudar, chegar em casa, ter tempo pros estudos. Então a gente deixou mais pro final de semana mesmo. A tarefa não é fácil. É um dos dilemas da educação nos tempos de hoje. Eles insistem e nem se imaginam sem o celular. E já se imaginou ficar sem seu celular? Não. Ficaria sem graça, só brincando toda hora, né? Um levantamento feito pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil mostra que 93% dos brasileiros entre 9 e 17 anos são usuários da internet. Alto também é o número de horas que eles passam em frente aos aparelhos eletrônicos. Sete horas. Aí aquilo que poderia se transformar numa ferramenta que ajuda no aprendizado, acaba se transformando em um vilão. E quanto mais cedo o acesso a essas telas, pior é o resultado. Até dois anos de idade, os prejuízos são imensos, porque eles são prejuízos neurocognitivos. Esse cérebro tá em formação. Ele não tá pronto pra receber essa quantidade de estímulo que essas telas estão trazendo. Então, esse cérebro precisa ser estimulado da forma adequada. Quando ele tá de frente às telas, ele tá sendo hiperestimulado. Visualmente, de forma auditiva, ele tá ali com muita coisa. Só que, tem estímulos que essa criança precisa ter, como de coordenação motora, que ela não tá recebendo. Estímulos pra fala, que ela não tá recebendo. Então, é um cérebro que tá desenvolvendo com déficit. Ela não tá tendo do que ela precisa. Essa criança, ela pode desenvolver déficit de atenção, pode desenvolver distúrbios de fala. Essa criança, ela pode crescer ali e ter dificuldades com a aprendizagem, desenvolver distúrbios de aprendizagem. Nós temos estudos que vão falar sobre a relação das telas com o TDAH, com a dislexia, com a descalculia, que são hoje alguns transtornos que estão super em alta. A gente fala assim, nossa, mas eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. É esse uso excessivo. Com o uso cada vez mais precoce fica a dúvida. Mas então, quando devemos dar um celular aos nossos filhos? É recomendado que seja um pouco mais tarde, que seja ali numa fase em que a criança já consegue identificar. E também com o filtro dos pais, né? O que que aquela criança tá assistindo? O que que aquela criança tá vendo? Será que aquilo é um conteúdo adequado pra aquela idade? Porque muitas vezes, em conteúdos aleatórios, a criança tá ali assistindo algo que o pai tá vendo, depois o pai não está vendo mais e aparece um conteúdo que a criança não é apropriado pra aquela idade. Os limites devem ser impostos pelos pais. A tecnologia é uma ótima aliada no desenvolvimento. Mas o uso deve ser feito com moderação. É dividir o tempo entre o mundo real e o virtual. O que que os pais e as mamães deveriam colocar no coração chama-se triângulo de aprendizagem. O que que é isso? É a criança ficar entediada, pensar no que vai brincar e brincar. E a criança se entedia de novo, que é a criança daquela brincadeira, pensa no que vai brincar e brinca. E ela vai fazendo isso o dia todo. Quando ela faz isso, o cérebro dela tá desenvolvendo. Então, essa criança, ela não precisa estar exposta às telas 100% do tempo, porque a mãezinha tá fazendo uma outra coisa. Ela pode estar brincando sozinha, porque ali ela vai estar desenvolvendo muito mais do que ela estaria diante das telas. O ideal é nem 8, nem 80, né? Agora, dar um telefone celular pra uma criança é muito perigoso. Acho que pode deixar brincar com o celular do pai, da mãe, sob controle, em determinadas horas, dentro de algumas condições, porque, infelizmente, tem muita coisa e tem muitos chamados digitais influências que vêm falando com a criançada com conteúdo totalmente inadequado. Tem crianças que estão idolatrando uma galerinha de internet, os digitais influências aí, que não tem nada de bom para influenciar a pessoa. Então, fique de olho, porque você pode estar criando um problema sério ao dar um celular para o seu filho.